Olá você do signo de virgem, seja muito bem-vindo a sua leitura mensal da Café Mancia Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Mancia para vocês Nesse mês de outubro, está aqui a nossa xícara limpinha, não é isso? Vamos preparar aqui então a nossa xícara para receber o café Vamos mentalizando aí positividades para esse mês de outubro, gente, vamos lá A medida que a gente vai colocando aqui o café, pensamentos positivos, tá bom? Vamos lá Gente, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer, eu sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente No seu signo lunar e também na leitura das cartas Pois lá você pode encontrar outras mensagens que podem estar em uma ressonância melhor Com o seu momento, com o seu mês, tá bom? Bom, e você que está chegando no nosso canal agora e ainda não conhecia nosso canal Aproveita e já se inscreve, deixa aquele like, comenta, compartilha Você que já é inscrito, meu, muito obrigado, gratidão imensa por ter vocês aqui sempre conosco Vamos lá? Vamos ver o que se formou aqui na nossa xícara E começar aí então a nossa leitura Trazendo aqui para vocês as orientações desse mês de outubro para vocês do signo de virgem Vamos lá Virginianos, virginianas Esse mês de outubro eu vejo vocês muito sem tempo, tá? Muito focados, trabalhando bastante, desempenhando atividades Preocupados com outras questões na vida de vocês Nem sempre sinônimo de trabalho, de tempo, de enfim De preencher o tempo é sinônimo de dinheiro, tá? Eu vejo algumas movimentações de dinheiro acontecem nesse mês Mas tudo muito, de certa forma, regrado Tudo muito pouquinho, tá bom? O salário dá, o dinheiro dá Mas é sempre para pagar aquelas continhas, aquelas coisas, tá? Então, tenha paciência, tá? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento bem difícil, bem delicado Principalmente na parte financeira, tá bom? Então, vocês precisam ter um pouquinho mais de paciência Resiliência, muitas vezes, para superar, para dar a volta por cima, tá bom? As oportunidades, elas vão se abrir para você mais para o final do mês, tá? Vai ter mais oportunidades para as coisas melhorarem para vocês Financeiramente falando Mas esse momento agora atual, esse momento de final do mês de setembro Para o início do mês de outubro Até a metade do mês de outubro É necessário ter paciência Ter resiliência Saber esperar, ter calma, tá bom? Muitas vezes é angustiante, né? Ter que ter calma, ter que esperar Mas não tem para onde É necessário Continue focado no seu trabalho Continue focado nas suas ações Independente, né? De provações que você possa vir passar nesse mês de outubro Tá? Você vai estar firme e forte, tá bom? Use a sua sabedoria para que você possa De alguma forma aí Avançar nesse mês Tá bom? O final do mês é um novo ciclo É um novo momento Metade do mês para o final É um novo ciclo É a chegada de outras energias Uma energia mais acelerada vai vir Então isso tende a te abrir mais oportunidades, tá bom? Se você achar as coisas meio paradas Nesse mês Nesse início de mês de outubro Final de setembro Para início de outubro Não se preocupa Tenha paciência Vá trabalhando, tá? Não se entristeça Porque lá mais para o final do mês Muitas oportunidades vão chegar para você Tá bom? Mas é preciso ter esse manejo consigo Com seus sentimentos, tá? Utilizar muitas vezes a sabedoria A paciência, tá? Mudar muitas energias Muita forma como as pessoas enxergam você Como as pessoas falam para você Tá bom? Não aceitar Não É... Abrir-se, né? Para aceitar Coisas negativas vindas de outras pessoas Tá bom? Sucesso vai ser É... Encontrado sim Nesse mês de outubro, tá? Mais lá para o finalzinho do mês Então tenha paciência Então tenha paciência No ambiente de trabalho Há uma grande necessidade Vocês que trabalham com outras pessoas, tá? Muita atenção aí com alguns desentendimentos Que pode estar acontecendo Eu vejo aqui alguns desentendimentos As pessoas de alguma forma aí se desentendendo Pode ser inveja Pode ser inveja Pode ser gente aí que está vendo você progredir Pode ser também, tá certo? Mas não deixe se levar por isso, tá bom? Siga o seu destino Siga o seu rumo Vá fazendo o que te faz feliz Porque o importante da vida é isso É ser feliz, tá bom? E vamos para a luta Porque as oportunidades elas vão chegar sim E você tem que estar preparado Tem que estar motivado Tem que sair muitas vezes da zona de conforto Para poder dar a volta por cima, tá? E começar um novo ciclo Um novo momento na vida de vocês Então é um mês excelente É um mês bom O início vai ser um pouco travado, tá? Mas depois do meio do mês para frente As coisas tendem a se acelerar mais Você sentir mais firmeza E até se animar Se animar, tá bom? Mas independente disso Se anime sempre Não deixe que tristeza Muitas vezes brigas Coisas assim Atrapalhem você, tá bom? Você vai conquistar tudo aquilo que você sonha Nesse mês sim Acredite nisso Bom gente, é isso aí Espero que vocês tenham gostado dessa leitura Se você gostou Deixa aquele like Comenta, compartilha E principalmente se inscreve no nosso canal Para estar recebendo sempre nossos vídeos Ativa o sininho aí Para poder estar recebendo em primeira mão Não é isso? Gratidão a todos vocês que acompanharam esse vídeo Desejo um mês maravilhoso De saúde, de paz, de alegria, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Até mais E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo